Sonhar com alguém que só conheço de vista. Significado. Sonhar com alguém que só conheço de vista indica que você está sobrecarregado com a pressão de tentar encaixar tudo em sua agenda ocupada. Uma ideia ou plano está prestes a começar e a ser posta em ação. Você pode estar excessivamente concentrado em uma coisa. Você precisa parar de viver no passado e olhar em direção ao futuro. Você tende a desempenhar o papel da vítima. Em breve, sonhar com alguém que só conheço de vista simboliza que o mais importante é que você esteja concentrado e eficiente. Você tem bons contatos e amigos que estão dispostos a cooperar com você. Há um enigma sobre uma pessoa que você gostaria de descobrir. Você se enche de força e se atira para alcançar o que pensava ser impossível. Você e seu parceiro estão passando por uma das melhores etapas de seu relacionamento. Futuro. Sonhar com alguém que só conheço de vista diz que o mergulho melancólico o ajudará a tomar consciência de muitos de seus desejos atuais. Você terá que gastar muito tempo em um trabalho ou para atender alguns clientes pesados. Uma nova oportunidade emocional fará de você a pessoa mais feliz do mundo. Respeito e retidão serão seus maiores valores. Tudo estará bem, mas não deixe de fazer o que lhe beneficia por preguiça ou falta de coragem. Mais sobre alguém que só conheço de vista sonhar com vista mostra que o mergulho melancólico o ajudará a tomar consciência de muitos de seus desejos atuais. Você terá que gastar muito tempo em um trabalho ou para atender alguns clientes pesados. Uma nova oportunidade emocional fará de você a pessoa mais feliz do mundo. Respeito e retidão serão seus maiores valores. Tudo estará bem, mas não deixe de fazer o que lhe beneficia por preguiça ou falta de coragem. Conselho. Você precisa ter harmonia em casa para senti-la em sua vida também. Avalie quais atividades são importantes para você e quais não são tão importantes. Advertência. Se alguém fora da família quiser se intrometer, faça parecer que não é da sua conta. Fique claro que a solução não está em suas mãos. Atação. Obrigado.